Marcos Duval anuncia que vai renunciar ao mandato e deixar a política. Em postagem nas redes sociais, o senador acusou Bolsonaro de tentar coagi-lo a dar golpe de estado. Tarcísio de Freitas ressalta a relação com Lula. Agora nós somos sócios. Durante evento, o novo governador de São Paulo disse que torce para o Brasil dar certo. Paraíba será o primeiro estado a pagar piso nacional da enfermagem. O governador do estado, João Azevedo, destacou que o valor será garantido para toda a categoria. Congresso do Peru rejeita a segunda proposta de antecipação das eleições para dois mil e vinte e três. O país vive uma grave crise desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro do ano passado. Zelensky diz que a Rússia fará uma nova ofensiva na guerra contra a Ucrânia. Países se preparam para um novo combate há meses. Conflito vai completar um ano no fim deste mês.